E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui na feira da Barganha, isso mesmo, a maior feira da Barganha do Brasil, isso mesmo, aqui ó, a rua tomada de gente, olha aqui a calçada como que está ó, é uma feira linda, linda, você precisa conhecer essa feira, feira da Barganha, isso é só pro lado de fora pessoal, vocês imaginam lá dentro ó, lá dentro a entrada aqui ó, entrada principal e os carros aqui ó, então você que vem com o seu carro né, vamos mostrar a entrada, fique tranquilo, você que vem de outra cidade, você vem aqui conhecer a feira da Barganha, olha aqui ó, você não vai se arrepender, mas nós viemos aqui pra falar do lanche do Portuga, isso mesmo ó, estamos aqui com o nosso amigo, bom dia amigo. Bom dia, bom dia, hoje, nós viemos hoje. Ó, calma aí, você conhece o lanche do Portuga? O melhor lanche que tem na feira da Barganha no dia de hoje, sai do bichinho aí o lanche do Portuga. O melhor lanche, o lanche do Portuga? O melhor lanche é o lanche do Portuga. Beleza, nós vamos lá então conferir então. Só aqui na feira de Barganha que encontra. Beleza amigo, obrigado hein, vamos lá conhecer esse lanche do Portuga, é muito falado esse lanche aqui, na feira da Barganha, o melhor lanche que tem na feira da Barganha, o lanche do Portuga. Bora lá então, vou mostrar a entrada da feira da Barganha, que você que vim com carro. Pessoal, e é super fácil vir aqui no estacionamento, você que vim de carro, ó, você que vim de carro, olha aqui ó, olha o estacionamento aqui da feira da Barganha. Olha, é muito grande hein, é muito grande, baratinho hein. Nós vamos apresentar o preço pra vocês aí, aqui ó, estacionamento, feira da Barganha de Sorocaba, a maior feira do Brasil, isso mesmo. Você vem aqui na feira da Barganha, você vai encontrar de tudo, de tudo. Inclusive parte de alimentação, e é o que nós vamos mostrar, o lanche do Portuga, isso mesmo. Aqui ó, entrada, estacionamento amplo aqui ó, estacionamento amplo. Barato, barato hein, muito barato. Olha o preço aqui ó, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde ó. A moto, você vai pagar 5 reais. E o carro, 7 reais, é muito barato. Compensa, vou deixar no estacionamento, com segurança. E olha aqui o estacionamento ó, é grande hein, é amplo o estacionamento, confortável, com segurança. Então você que vem de fora, de outra cidade, vem aqui na feira da Barganha, na cidade de Sorocaba. Bora lá conhecer o lanche do Portuga, isso mesmo. É o que nós estamos querendo mostrar pra vocês, o lanche do Portuga. E pra vocês chegarem no lanche do Portuga ó, deixa seu carro aqui bem estacionado, e desce lá comer o seu lanche. E conhecer a maior feira da Barganha do Brasil, isso mesmo. Pessoal, não se preocupa não, aqui é fácil de achar a feira da Barganha. A feira da Barganha, você coloca no Google, e você vai encontrar ela aqui na cidade de Sorocaba, isso mesmo, é facinho, facinho. Olha aqui ó, você deixou seu carro aqui no estacionamento ó, olha aqui. Deixou seu carro aqui, você é só descer reto aqui ó. Olha aqui, você descer reto, você já tá na feira, a maior feira da Barganha do Brasil, isso mesmo, aqui ó. Vai embora. Vamos lá mostrar o lanche do Portuga, isso mesmo. O melhor lanche que encontramos aqui na feira da Barganha. Você vai ficar com vontade de comer esse lanche, porque é bom, hein. É bom, o Portuga não vence fazer lanche, vocês vão ver. Vocês vão conferir aí no canal. E ó, é só descer reto aqui ó, e nós vamos mostrando pra vocês. Aqui, cada ponto desse aqui dentro ó, tem um corredorzinho, e cada corredorzinho tem várias barracas de vendas. Aqui vocês acham de tudo, isso mesmo pessoal. Vocês acham de tudo, e olha a quantidade de gente ó. É só gente entrando, gente saindo, porque é a maior feira da Barganha do Brasil. Isso mesmo, vocês sabiam disso ou não? Vem aqui conferir. Você que mora em outra cidade, tá passando aqui por Sorocaba, venha conhecer esta feira. Porque é interessante, hein. É muito interessante essa feira. De tudo, tudo vocês acham aqui, roupa, peças antigas, peças novas, alimentação, de tudo. Bora lá conhecer o lanche do Portuga então pessoal. Pessoal, é fácil pra vir aqui ó. Vocês desceram reto aqui ó. Olha aqui essas barraquinhas. Cada barraquinha dessa ó, é uma pessoa que tá vendendo alguma coisa ó. E vocês só descer ó. É fácil, fácil. A praça de alimentação aqui ó. Praça de alimentação. E nós já estamos chegando perto do lanche do Portuga. Isso mesmo pessoal. É muito interessante esse lanche, hein. Esse lanche faz sucesso aqui na cidade de Sorocaba. E nós vamos mostrar pra vocês o lanche do Portuga. Isso mesmo aqui ó. A praça de alimentação ó. É muita coisa aqui interessante de alimentação também que vocês encontram ó. Lá no fundo tem a feira do Hortifruti Grangeira. Onde o pessoal vende ali o alimento, vende bastante coisa. Mas é importante vocês tá conhecendo a feira da Barganha. Mas nós vamos, o intuito nosso aqui é tá mostrando pra vocês o lanche do Portuga. Isso mesmo. Você já comeu o lanche do Portuga? Não? Você vai gostar, hein. Você vai gostar porque é o melhor lanche que tem na feira da Barganha. Isso mesmo. E bora lá. Olha aqui ó. Facinho, facinho pra ir no lanche do Portuga. Você pegou esse corredor aqui ó. Esse corredor do caldo de cana. Aí ó. Você vai sair lá no lanche do Portuga ó. Fácil, fácil. Tem identificação na barraca dele. É um lanche bom. Manja. Ele faz com gosto. Com amor. E ó. Nós já estamos entrando na praça de alimentação. E olha pra vocês verem ó. Olha o que é gente ó. Olha o que é gente nesse lugar. É muita gente. O povo, a região de Sorocaba, eles vêm em peso aqui. Eles vêm na feira da Barganha. É comprar alguma coisa e também fazer a alimentação. Porque daqui você não sai com a barriga vazia não. De maneira nenhuma. Porque ó. Olha o caldo de cana ó. Olha o caldo de cana. O caldo de cana. E olha os espetinhos. Aqui tem muita coisa hein. Tem muita coisa. Tudo bem? Tudo bem. O que você veio aprontar aqui na feira da Barganha? Vim trazer meu irmão lá do Paraná pra conhecer aqui ó. A sua irmã do Paraná? Paraná. Ela veio conhecer a feira da Barganha? A feira da Barganha. E você convida o povo pra vir aqui também? Só a vinha que tá aberta. Aqui, a alimentação é boa aqui? Ótimo. A alimentação é boa? Esse menino aqui é seu? É o meu filhote. Então vai lá perto do pai lá. Não quer ir? Ele não quer ir. Esse outro aí também é seu? É, sim. Olha lá, tudo com espetinho. Você já comeu lanche do Portuga já? Ainda não. É bom? É bom. É o melhor lanche que tem aqui na feira da Barganha. Onde é? Ali na barraca ali, né? Vai mostrar pra vocês. Vou lá comer tudo depois na volta lá. Então, beleza. Aí, ó. Mais uma pessoa aqui que vai comer o lanche do Portuga. Deus abençoe. Boas compras pra você aí. Vai com Deus. Ó, pessoal. Olha aqui o lanche do Portuga, ó. Olha o lanche do Portuga. Olha o lanche do Portuga aqui, ó. O melhor lanche da feira da Barganha. Isso mesmo. Olha lá o Portuga, ó. Bom dia, Portuga. Tudo bem, Portuga? Bom dia. Bom dia, tudo de bom? Olha lá o Portuga trabalhando. Aqui é muito corrido. O Portuga não para de trabalhar. E olha o lanche do homem, ó. Olha o lanche do homem. Tem fila pra comprar lanche aqui. Tem fila. É muito lanche. E olha aqui, ó. Portuga faz. Tudo bem, Portuga? Tudo bem. Olha lá, ó. O Portuga faz com amor. Olha lá. Olha aí a mercadoria dele. Tudo mercadoria de primeira. Higiene em primeiro lugar. O homem manja. O homem trabalha de acordo. É o que o cliente gosta. Isso mesmo. Aqui, ó. É difícil de nós encontrar, assim, uma pessoa, assim, talentosa, uma pessoa que faz as coisas com amor. Ô, Portuga, quanto tempo você faz lanche? Oito anos. Oito anos. Ô, Portuga, que ideia que é essa de Deus de você fazer lanche? O que que surgiu essa ideia na tua vida? Rapaz, eu gosto. Você gosta? Não sei como explicar. Eu gosto. Você gosta? É prazeroso. Eu vejo alguém mastigar e fazer assim, ó. É bom. É. Não tem preço. Verdade. Ô, Portuga, você telefone seu pro pessoal quiser contratar o seu. Você trabalha... Você tem algum lugar que você vende? É só aqui na Feira da Barganha? Na Feira da Barganha. Agora eu tô na frente da Faculdade Unip, lá perto da Prefeitura. Que é segunda, quinta. A segunda, quinta. Você tá de frente à Faculdade Unip, perto da Prefeitura, aqui na cidade de Sorocaba, São Paulo. Que horário que é lá, ô, Portuga? Vai das sete às dez da noite. Das sete às dez da noite você encontra esse homem aqui, ó. Esse lanche gostoso aqui. O melhor lanche da cidade de Sorocaba. Isso mesmo, Portuga. Domina, hein? Domina. Oito anos trabalha com lanche. Gosta. Tem prazer. Olha lá o que ele tá aprontando, ó. E você vê o Portuga fazer esse lanche aqui, ó. Você vai ficar com água na boca, porque o lanche é bom, o cheiro é bom. De longe eu tô sentindo já aqui. Já tô com a boca salivando já, mas o Portuga não para. Porque aqui ele tem cliente, é... O Portuga aqui na Feira da Barganha começa às sete horas da manhã e vai ter às duas horas da tarde. Isso. Olha lá, olha o lanche do homem, ó. Olha o lanche do homem. Nós mostrando aqui, olha lá, ó. Olha que chique. Você vai ter de vir comprar esse lanche do Portuga aqui. Você, ó, você que é de longe e queira dar uma passeada, pega aí de São Paulo, região, aqui de Sorocaba, vem aqui na Feira da Barganha conhecer. Nós já mostramos a entrada, é fácil. Coloca no Google, vocês acham fácil, fácil a Feira da Barganha. Vocês vêm bater aqui, a cidade de domingo aqui na cidade de Sorocaba é tranquilo. Dia de domingo não tem trânsito aqui na cidade de Sorocaba. Pode vir tranquilo. Você que mora em São Paulo, é essas outras localidades próximas daqui, ó. Venha comer esse... Olha aqui, ó. Olha o lanche do homem, ó. O lanche do Portuga, isso mesmo. Feito com amor, feito com dedicação. E aqui a história desse homem, desde oito anos trabalha com lanche porque gosta. E quem gosta de fazer as coisas faz com amor. Olha o lanche, olha lá. Olha lá, domina, sabe o que faz, o homem conhece. Tem o gingado na mão com a... Como que chama isso daí, Portuga? É espátula. Tem o gingado na mão com a espátula, isso mesmo. Pra dominar essa espátula aí não é fácil, não. Os pedreiros usam uma espátula também pra passar massa corrida na parede, né, Portuga? E você usa a espátula pra fazer a alimentação pro povo, isso mesmo. Esse homem aqui da cidade de Sorocaba, homem simples, trabalhador, que encontramos aqui na feira da Barganha. Ó, comemos o lanche já do homem, o lanche é bom. Nós já comeu. E tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Bom dia, companheiro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Calma aí. Você lá de cima já veio buscar o lanche? Não tem como ficar sem comer esse lanche. É o lanche do Portuga. É o lanche é bom. É o melhor lanche do trigo de região. Pode vir, pode vir buscar. Eu tô aqui já. Aí, ó. Tá aí, ó. Ele, né, começou o vídeo com ele. Ele gosta do lanche do Portuga, lá, ó. Olha lá, ó. Ele gosta do lanche do Portuga. O lanche é bom. O lanche é bom. E ele tá aqui, ó. Tá aqui já buscando. Obrigado, hein, amigão. Obrigado, hein. Tá aqui, ó. Vem buscar o lanche do Portuga. Sacolinha. É o rei da moeda? Rei da moeda. É, você... Amigo da moeda. Calma aí. O pessoal vem aqui na Feira da Barganha e a gente procura lá em cima moedas antigas. Todo tipo de ano tá tendo. O rei da moeda. Tem muita gente que faz aliança com moeda, né? Tem essas moedas de aliança. Tem prata, tem moeda... Você tem tudo isso? Todas. Beleza. O pessoal procura esse rapaz aqui, ó. Na entrada da Feira da Barganha, o rei da moeda. Isso mesmo. A moeda são com moeda. A quem gosta de fazer aliança de moeda aqui, ó. O homem tá aqui. Eu gosto também de... Também dá uma olhadinha no... Também não tem consciência com o exercício. Beleza, beleza. Aqui, ó. Vem buscar o seu lanche. E nós estamos aqui com o Portuga. Tá certinho, meu irmão. Tá com o sonho. Obrigado, donk. Valeu. Ó, o Portuga. Conta uma coisa pra nós aqui. Qual que é o seu nome, Portuga? Davi. Davi. Davi é nome bíblico, Portuga. Nome Davi. O Portuga chama Davi. Ô, 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 Portuga. Tem que ser Portuga pra pegar aqui na Ferda Bagão. O pessoal conhece, né? Então nós vamos chamar o seu de Portuga mesmo. Ô, Portuga. Deixa eu te fazer uma coisa. Perguntar uma coisa pra você aqui. Você faz algum avanço por... Se o cara quiser fazer um sábado, um casamento, alguma coisa, contratar o seu... Você vai ou não? Como que é? Vamos. Vamos. Você tem telefone de contato? Tenho. Então fala pra nós aí, Portuga. DDD 15 997 40 8696. Aqui, ó. Olha o telefone do homem aqui, ó. Fernanda. Ó. Vamos focar aqui. Meu, Marcos. Ô, Portuga. Então, é bastante interessante nós estarmos perguntando isso pra você. Porque a região aí, vamos se pôr, o cara quer fazer um aniversário, quer fazer alguma coisa na chácara e ele quer fazer um lanche, alguma coisa, só convidar você, só entrar em acordo aí. Só chamar, ver qual lanche que ele quer que faça, vai fazer todo. Aí, ó. Beleza. Você já faz isso já ou não? Não, ainda não. Ainda não, mas pode, através do canal aqui, sair alguma... Com certeza. É, aí, ó. Alguma ideia nova, né? Se sair, vai ser referente ao canal. Não tá divulgado nenhum lugar. Aí, ó. O Portuga nunca fez isso, mas se alguém interessar aí o aniversário de uma criança, a criança que gosta de lanche, ó. Convida ele aqui, ó. Porque o cara é fera, o cara manja, o cara é simpatia mesmo. Ô, Portuga, e o cara compra o lanche aqui, você faz o lanche aqui. É, vou mostrar aqui, mais uma vez, a entrada aqui, ó, da barraca dele, ó. A entrada da barraca dele. Olha lá, o Portuga, lanche, o cara é fera. E aí, você chega, compra o lanche aqui, ó. Você compra o lanche e você tem um lugar pra fazer alimentação aqui, né, Portuga? Lá no fundo, né? Lá no fundo tem umas cadeirinhas, né? Tem, tem, passando. Olha lá, tem as cadeirinhas, vamos mostrar lá, vamos mostrar lá. Vamos lá, bora lá. Ô, pessoal, ó. Vocês compram o lanche lá na frente, ó. E você vem com ele aqui no fundo, ó. Olha que ambientinho gostoso, ó. O ambiente gostoso. Aqui, olha lá, o Portuga lá. O Portuga, é, aqui com a sua barraca e nós estamos no fundo da barraca do Portuga, onde você compra o lanche na frente e você vem aqui no fundo, ó, saborear o lanche de... Ô, Portuga, já podemos chamar você como o rei do lanche, hein? O rei do lanche, o cara que manja, o cara que gosta. Porque você sabe por causa de quê, Portuga? Tudo que é rei faz com amor, faz com dedicação e você é o cara que manja. Então, nós estamos já te parabenizando pelo lanche que você manja. O Portuga, que tem umas mesinhas top aqui, ó. Pessoal, aqui, vamos virar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha o ambiente. Vocês vão comer o lanche do Portuga nesse ambiente aqui, ó. Olha que ambiente gostoso, ó. A natureza, isso mesmo, aqui no parque. É um... É um... O fundo é um parque natural. Um parque natural, uma reserva. E você vai estar aqui, ó, comendo o lanche do Portuga. Que vista, hein? Isso é um privilégio. Dia de domingo, pega a família e vem aqui. E nós vamos acompanhar o Portuga fazer mais lanche lá. Bora lá, pessoal. Bora. Pessoal, estamos com um casal aqui na Feira da Barganha, ó. Estamos com um casal aqui. Bom dia, tudo bem? Sim. Calma aí. Vocês estão comendo o lanche do Portuga? É bom o lanche do homem? Sim. Ou é enrolação? Não, é muito possível. É bom mesmo? Não, é. Aconselho o povo a vir comprar aqui. Como que é seu nome? Sérgio. Sérgio? Sérgio. É? Sérgio. 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 Deus abençoa, viu? Deus abençoa. Deus abençoa. O lanche do homem é bom. Compensa vir aqui, ó. O pessoal comendo o lanche do Portuga aqui. E bora lá, pessoal. Vamos acompanhar o Portuga fazer o lanche lá, ó. Aí o Portuga não para. O Portuga não para fazer lanche. É o dia todo aqui, o dia todo assim. Ô, Portuga. Qual que é o lanche que mais sai aqui, o carro-chefe? Mais sai aqui é o Salada Júnior, que é promoção, ó. Dois lanchões desse aqui, ó, por vinte reais. Calma, mas dois lanchões desse por vinte reais? Isso. Mas é muito barato aqui, ó. Só no Portuga que vocês encontram essas promoções aqui, ó. E vem aqui e fala, viu o lanche no canal de Wagner Sorocaba, porque o Portuga já atende bem. Vai atender melhor ainda, hein? Ele já atende bem, hein? Vem aqui com o meu lanche, ó. Dois lanchões desse, ó. Lanche para o casal. Ô, Portuga, comeu o lanche desse para você almoçar, hein? Rapaz, não almoça não. Não precisa almoçar aí, ó, o lanche do homem, aí, ó. Ó, promoção dois por vinte, barato, hein? Muito barato. E olha aqui, ó. É, como que chama esse pão redondo aí, Portuga? Pão de hambúrguer? Pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer, olha lá, olha como que ele fica, show, ó. Olha, domina, o homem sabe mesmo, hein? Manja. Portuga é aqui da cidade. Ô, Portuga, você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, mas morei parte em Piedade e parte em Sorocaba. Ah, tá, então você conhece a região aqui, tu? Conheço. Ah, tá aí, ó. Ô, Portuga, você tem filho? Tenho uma filha. Tenho uma filha aí, ó. Portuga tem aí. Ô, Portuga, deixa uma mensagem positiva pra nós aqui no canal aqui. Vai fazendo lanche, Marques, sobrar um tempinho, você deixa aqui. Esse pessoal que tá querendo trabalhar por conta, esse pessoal que tá desempregado, querendo fazer alguma coisa, qual a mensagem que você deixa aí pro pessoal, ô, Portuga? Não é fácil, mas não pode desistir, não desista. É. Pode vir pai, mãe, filho, primo, falar pra parar, pra arrumar emprego, mas se você quer mesmo, filho, vai embora. É, beleza. Não para, não. Isso é a palavra positiva do Portuga aí, ó. Vai em frente, vai em frente, que atrás vem gente, é isso mesmo, Portuga? Isso aí. É isso daí, ó, a palavra positiva desse homem guerreiro aqui, ó. E olha aí, ó, olha aí, ó, é muita gente, hein? Olha aí, ó, a fila, ó, olha a fila, olha a fila, a fila é um atrás do outro aqui, graças a Deus, o Portuga. Ô, Portuga, é, conta uma coisa pra nós aqui. É, vamos se pôr, o cara mexer com lanche, é, é, o cara, vamos se pôr, o cara vê o seu vídeo aqui, ele quer montar um lanche na, na casa dele. É fácil de montar, Portuga? É fácil, não é difícil não. Não? É, uma espaca, uma faca, uma chapa, uma chapa. Explica pra nós aqui, o que que o cara compra? Uma chapa, duas espátulas, uma faca. Uma, uma, uma chapa. Já começa, já. Uma espátula. Calma aí, então, então, não é tão difícil. Não, não, pra começar na casa, não. Aí, só pôr a praquinha. Começar a vender. Deus na frente, né, Portuga? Hã? Deus na frente. Deus na frente e pé na estrada. Deus na frente, sempre. É, sempre aí, ó, Portuga, Deus na frente. E aí, ó, e aí começar e vai embora, já ganha o dinheirinho pra água, pra luz, né? A gente não quer esquecer da qualidade, não vai pro preço, não, porque... Ah, isso é importante, Portuga. Você dá esse... A qualidade em primeiro lugar. Sem dúvida, eu não tenho medo pro preço, não. Eu tenho esse lanche baratinho, mas é hambúrguer de boa qualidade, queijo de qualidade, alface, orgânico. A gente não tem medo de boa matadoria, não. Aí, beleza. Aí, ó, as palavras do Portuga, incentivando alguma pessoa que tá desempregado aí, ó, que tá desempregado, quer montar um negócio aí, ó, oportunidade única aí pra você montar o lanche na tua casa, isso mesmo, ó. Montar o lanche na tua casa, você aí que quer ganhar o dinheiro, ó, uma chapa, duas espátulas, isso daí, ó, fé em Deus e pé na estrada. Trabalhar com boa qualidade e, ó, não para, hein, não para, porque, é... Ô, 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 Portuga, a verdade tem de ser dita. O cara não fica rico, mas também não passa fome, né? Não, não. Aí, ó. Aí, ó. Mas, fala a verdade, dá pra ficar rico, mas não é fácil, não. É. Ô, ô, Portuga, é... Você, quando começou, foi difícil pra você começar isso? Foi difícil? Eu considero ainda que eu tô no começo, mas é difícil. É, não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil. É, mas... Comparando a vida de antes, eu não troco essa por nada. Beleza, beleza. É, e outra coisa, né, Portuga, é... Você fazer o que gosta é outro nível, né? Você trabalha alegre, né? Sem dúvida. Aí, ó, Portuga trabalha alegre, o homem alegre aqui, ó, que encontramos aqui na Feira da Barganha. E bora lá, vamos acompanhar ele fazer o lanche aí, pessoal. Ô, ô, Portuga, é... Eu tô vendo aqui batata recheada. Que batata recheada é essa? Rapaz, é bom demais. É? Isso aqui, ó, pequena e a grande. Sim. Diferença? É só o tamanho. Isso. Rapaz, olha aí como que é isso. Batata recheada, cremosa, tá? Ela não é seca, não. Derrete, fica bem cremosa. Isso é diferencial. Ô, Portuga, fala uma coisa pra nós. Isso aqui é patenteado seu ou não? Como que é? É sim. Isso é seu. Coisa sua daí. Não, já tem outros lugares também. Ah, tem outros lugares. Isso. Essa é a minha receita. Ah, tá. Então cada um faz uma receita, é isso? Isso. Cada um faz uma receita aí, pessoal. Olha aí. Olha aí, ó. Chique, hein? E daí como que faz? Coloca, tira a tampa que você tava explicando aí. Pra derreter na casa é só tirar a tampa e derreter no micro-ondas. Ah, tá. Aí, pessoal, não pode esquecer de tirar a tampa. Põe no micro-ondas. Mas aqui também a gente já manda quentinho já pra comer. Ah, entendeu. Entendeu. Então é só vir aqui na Ferda Barganha e buscar. Se não quiser comer aqui, leva embora. Ô, pode levar. Leva embora aí, ó. Derrete na casa, fica fresquinho. Maravilha. Isso daí, Portuga. Aí, ó. Portuga com essa batata recheada aqui, ó. É interessante, né? Tá divulgando, ó. Você que nunca viu falar, vem aqui experimentar. Nós tenho certeza que você vai gostar, hein? Tenho certeza. Porque o produto aqui, a filha é grande. O produto do Portuga aqui é bom. É muito procurado. E nós, por isso que nós estamos divulgando aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha a feira da Barganha. Olha aqui, ó. As barracas. É muita barraca, hein? Ó. Barraca de alimentação, ó. Olha aqui, ó. O pessoal entra aqui, ó. E vem. É facinho de achar aqui a barraca do Portuga, ó. Facinho, facinho. Tem. Descendo do lado direito, ó. Você vai encontrar o homem lá, ó. E bora lá. Vamos acompanhar ele fazer um lanche aqui, pessoal. Portuga. Oi. Você vai começar a fazer um lanche aí, né? Sim. Aí a gente vai acompanhar o Portuga aqui. Olha lá o capricho do homem, ó. Olha aí o capricho do homem. Hot dog. Olha aqui. Você que nunca viu fazer um hot dog, olha aqui, ó. Olha lá. Ô, ô, Portuga. É fácil de fazer esse lanche assim? A pessoa aprende fácil ou tem alguma dificuldade? Rapidinho. Rapidinho. O hot dog é o mais fácil que tem que fazer? Mais fácil. Ô, ô, ô. É, olha lá. O Portuga, ele usa aqui, ó. Ele usa aqui a chapa pra colocar a salsicha, os hambúrgueres. E lá do outro lado o menino fica lá, ó, fazendo trabalho já no pão. Trabalho caprichado. Trabalho que ele faz com amor aqui, ó. Há oito anos o Portuga vem dedicando, vem tratando da sua família com lanche. E é bom o lanche, hein? É bom. Faz fila. Criançada gosta. E olha aqui, dois lanches por vinte reais é muito barato. Muito. E aqui o Portuga tá fazendo o lanche de hot dog. Isso mesmo, pessoal. Vamos acompanhar aqui no canal de Wagner Sorocaba, já pedindo pra vocês. Inscreva no canal. Ajuda nós. Porque é difícil de fazer vídeo, hein? Não é fácil. Olha lá, ó. Olha como que você que vai montar o seu negócio na tua casa. O Portuga já deu todas as coordenadas, já te animou. Hoje, você assistindo esse vídeo do Wagner Sorocaba, você já pode considerar patrão, já empregado. Não é mesmo, Portuga? Com certeza. Olha lá, ó. O Portuga aí, ó. Ele quer que todo mundo veja, todo mundo trabalhando. Já tá passando a dica pro pessoal. O pessoal que tá desempregado. Montar aí um lanche na tua casa aí, ó. E ser patrão. Isso mesmo, igual ele, ó. Sem dúvida. Dedicar. Dedicar. Fazer as coisas caprichadas. Ele deu toda a dica. Trabalhar com produto de primeira. E aí, ó. É fácil. Quem comeu uma vez... Ô, Portuga. Aquele homem que nós tava entrevistando, ele falou que é a terceira semana que ele vem aqui, Portuga. Terceira semana. O homem falou que gostou do lanche e ele já não fica mais sem o lanche do Portuga. Isso mesmo, ó. Porque é só os domingos que o Portuga trabalha aqui na Feira da Barganha. E olha que lanchão top, hein. Olha aí, ó. Bem quentinho, bem quentinho. Você que gosta de um hot dog. Esse lanche, a criançada ama. Olha aí, ó. E o Portuga faz com amor, com carinho. E aí, ó. Olha pra você ver. Chique, hein. É chique o lanche do homem. Ô, Portuga. Nessa alegria que estamos aqui, vamos terminar esse vídeo. Deus te abençoa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo do canal, pessoal. Até mais. Deus abençoa. E aí, ó.